E esse não foi o único caso que veio parar aqui na vigésima delegacia do Gama, não. Os policiais, eles conseguiram prender traficantes e também fechar um laboratório de drogas. Vamos ver na reportagem. Após três meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu fechar um laboratório de drogas em uma casa em Samambaia. No local foram apreendidos cinco quilos de cocaína, maconha, balança de precisão, prensa e diversas munições. Três traficantes foram presos e um adolescente apreendido acusado de tráfico de drogas. Segundo a polícia, os presos preparavam o crack e distribuíam para várias bocas de fumo no Gama.